Vou mostrar os dados atualizados da Covid em algumas cidades aqui da nossa região. Traz a arte pra gente aqui, Jairão, por favor. Apareceu. Mantena, 3.358 casos confirmados, mortes confirmadas 100. Coroacir, 514 casos confirmados, mortes confirmadas 18. Campanaro, 255 casos confirmados, mortes confirmadas 8. Nanuc, 4.625 casos confirmados, mortes confirmadas 131. Mutum, 2.335 casos confirmados, mortes confirmadas 51. Manhuaçu, 7.637 casos confirmados, mortes confirmadas 216. Caratinga, 10.108 casos confirmados, mortes confirmadas 310. Os dados das Secretarias Municipais de Saúde das cidades que aparecem aqui nessa arte nossa. Vamos atualizar também os números do Brasil e de Minas Gerais aqui no telão pra mim. Brasil, fonte oficial, Ministério da Saúde do Brasil. Confirmados 21.810.855, recuperados 20.996.772, mortes confirmadas 607.824 pessoas que morreram desde o início da pandemia, né? Isso no Brasil, 607.824 pessoas. Os números de Minas no telão aqui, por favor, Jairão. Minas Gerais, Secretaria de Estado de Saúde é nossa fonte oficial. Confirmados 2.185.536, recuperados 2.108.883, mortes confirmadas 55.588 mortes em Minas Gerais, né? Tá aí os números que são assustadores, mas estão de certo modo estabilizados, né? Estava tudo mais tranquilo, por enquanto, né? Por enquanto.